O príncipe Harry e sua esposa Meghan anunciaram nesta quarta-feira que têm a intenção de darem um passo atrás em suas funções como membros seniores da família real do Reino Unido e que vão trabalhar para serem financeiramente independentes. Em comunicado divulgado nas redes sociais, os dois informaram que decidiram estabelecer ainda este ano um novo papel dentro da monarquia. As recorrentes controvérsias sobre seu relacionamento com o resto dos membros da família real e a pressão da mídia até agora marcaram o relacionamento do filho mais novo do príncipe Charles com a ex-atriz americana. No entanto, Harry e Meghan reforçaram o completo apoio à rainha Elizabeth II e aos outros membros da família real. O príncipe Charles com a ex-atriz americana.